Atlântida, a pirâmide de cristal no mar de Cuba Cuba Na costa da península de Guanacabibes, província de Pinar de Del Rio, Cuba, há uma profundidade entre 600 e 750 metros. Pauline Zalitki, engenheira naval de nacionalidade russa, e seu marido Paul Wensvey. Proprietários da empresa canadense, Advência de Digital Communications, trabalhando para o governo cubano descobriram um complexo de ruínas submarinas. É uma cidade que se estende em uma área de 2 km². Os primeiros indícios, revelados por imagens obtidas por um sonar instalado a bordo do navio de pesquisa Ulisses apareceram em 2000. Em julho de 2001, com a divulgação das fotografias extraídas das imagens de vídeo feitas por um robô anfíbio, foram publicadas as primeiras notícias sobre as descobertas. Mais recentemente, em 2012, o assunto voltou aos mídia. Durante estes pouco mais de 10 anos os descobridores tiveram dificuldades para encontrar financiamento da tecnologia capaz de chegar perto das formações. Finalmente, conseguiram um robô submarino equipado com câmeras e poderosos dispositivos de iluminação que confirmaram a natureza antropológica das estruturas, de fato, são ruínas de uma cidade gigante que repousam no fundo das águas. Ruínas que incluem ao menos 4 pirâmides. Sendo que uma delas é de cristal além de outras estruturas, como magníficas esfinges e registros de uma escrita desconhecida gravada em blocos de pedra que pesam centenas de toneladas. Todo o complexo está localizado no perímetro do Triângulo das Bermudas. Em 2002, Wensvey declarou aos jornais. Não sabemos, ao certo, o que é, mas, no México, pré-hispânico, a tradição oral fala de uma civilização avançada de pessoas altas, de pele branca que vieram do oriente, provenientes de uma ilha que afundou em um grande desastre natural. Ali, a palavra Atlântico significa Nosso Bom Pai ou Lugar onde descansa Nosso Bom Pai. Na época, a descoberta esteve cercada de incredulidade. O editor sênior da revista National Geographic, John Eschave, que foi a Cuba estudar as imagens do sonar, comentou, São anomalias interessantes, mas isso é tudo que qualquer um pode dizer agora. Eschave lembrou que é difícil explicar formações geológicas submarinas exemplo das que foram encontradas em outras partes do mundo, como o Japão e Bahamas. O geólogo da marinha cubana Manuel Iturral pediu mais amostras antes de tirar conclusões sobre o local, dizendo, Nós temos alguns números que são extremamente incomuns, mas, a natureza é muito mais rica do que pensamos. Estimando que teria levado 50 mil anos para tais estruturas terem afundado a profundidade em que foram encontradas, ele disse que 50 mil anos atrás não havia capacidade de arquitetura em nenhuma das culturas que conhecemos para construir um complexo de edifícios. Ocultamento deliberado Depois de uma década de descrença e especulação, com a divulgação das imagens nítidas obtidas pelo robô, surgem rumores de que estas ruínas eram conhecidas há muito tempo pelo governo dos Estados Unidos, que descobriu o lugar no auge da crise política com Cuba. O lugar passou a ser monitorado e dificultado para civis imediatamente mais, mais, os norte-americanos exploraram o achado e teriam recolhido numerosos objetos. Pirâmide de Cristal Entre as construções submarinas descobertas no Triângulo das Bermudas as mais impressionantes são duas pirâmides gigantescas, maiores que a Pirâmide de Kéuks, do Egito. Uma delas tem dimensões avaliadas em 300 metros de base por 200 metros de altura. Ambas foram aparentemente edificadas com um material semelhante ao vidro grosso, com paredes lisas e translúcidas. No topo daquela pirâmide, existem dois orifícios grandes. Por eles, a água passa em grande velocidade provocando uma movimentação intensa do líquido, criando um vótice. Uma espiral, redemoinho que produz ondas e névoa na superfície do mar. Os cientistas especulam se esta não seria a causa da misteriosa desorientação e, ou desaparecimentos de embarcações e aeronaves que transitam na área. Alguns místicos especulam que as Pirâmides de Cristal são um local sagrado que, ainda hoje é protegido por entidades atlantes e por isso, navios e aviões que passam no local, podem ser considerados como invasores ou profanadores de um santuário sendo, por isso, exterminados. Outros cogitam que as Pirâmides são atratores de raios cósmicos. Ou, ainda, que formam campos de energia de natureza quântica, criando um vácuo ou passagem capaz de tragar aqueles veículos que desapareceram ali ao longo da história. Arqueólogos postulam que as construções foram, originalmente, edificadas em terra firme e, posteriormente, submergiram em virtude de uma catástrofe natural. Essa hipótese implica, necessariamente, admitir a existência de uma vasta porção de terra continental ou insular no meio do Atlântico em uma época geológica recuada. Ideia que reforça a crença em uma Atlântida histórica que transcende a dimensão da narrativa mitológica conferindo credibilidade ao texto de Platão, um dos mais antigos registros da realidade dessa civilização desaparecida. Escreveu Platão. Uma vez Faetonte, filho de Hélio, o Sol, preparou a bíblia de seu pai e a pôs em movimento, mas, incapaz de dirigí-la pela rota tomada por seu pai, provocou a incineração de tudo o que existia sobre a Terra, sendo ele próprio destruído por um raio. Essa história, tal como é relatada, apresenta o perfil de um mito. Entretanto, a verdade nela encerrada aponta para um desvio dos corpos celestes que giram em torno da Terra, causando a destruição do que há sobre a Terra através de incêndios recorrentes a longos intervalos. Continua Platão. Nessas ocasiões todos os habitantes das montanhas e das regiões elevadas perecem mais do que os que habitam nas proximidades dos rios e do mar. Por outro lado, na ocasião em que os deuses purificam a Terra mediante um dilúvio, todos os pastores que se encontram nas montanhas são salvos. Ao passo que aqueles que vivem nas cidades são colhidos pelos rios e lançados ao mar. O vórtex. Boa parte das terras que um dia foram território da Atlântida encontram-se no fundo do mar do Triâmbulo das Bermudas. Na pirâmide submersa existe um dispositivo que captura forças telúricas e cósmicas. Esse dispositivo armazenava e gerava toda a energia necessária utilizada pela civilização Atlântica. Esse captor ainda funciona. Eventualmente, em virtude de variações das potências atmosféricas, solares e planetárias, o gerador da pirâmide cria um vórtex que, na superfície do oceano, manifesta-se como um redemoinho mortal para os navios e aviões que estejam de passagem no local. No mundo existem ao menos dois lugares que também possuem pirâmides dotadas desse mecanismo, a Grande Pirâmide de Gizé e o Mar do Diabo, no Japão. O Cristalito. A base dessa tecnologia é o material do qual, em si mesma, é feita a pirâmide, um mineral chamado cristalito. Encontrado atualmente em lugares como as praias de Gibraltar. O cristalito, assim como os cristais em geral, além de ser muito resistente, a exemplo de seu parente, o diamante, tem a capacidade de atrair e absorver intensamente energia cósmica que os Atlantes podiam, então, converter em outras formas de energia, como a elétrica, que pode gerar forças de natureza diferentes, da mecânica luminosa. Edgar Cayce, Atlântida e a Pedra Tua Oi Quando se fala de Atlântida, além da inevitável referência a Platão, existe ainda outro nome que não pode ser esquecido, Edgar Evans Cayce. Nascido em 1877, o clarividente norte-americano, entre muitos temas, em seus momentos de transe, falava sobre essa misteriosa civilização. Em seus relatos, Cayce menciona um instrumento da tecnologia Atlântica que ele chamava de Pedra Tua Oi ou Firestone. Descreveu esse objeto como um cristal grande, cilíndrico e prismático, na forma de um hexaedro, possuía seis lados. Encapsulado em um domo, no alto de um edifício. Era exposto à luz do Sol, da Lua e das estrelas conforme a necessidade. A Pedra Tua Oi era usada para capturar energia e distribuir essa energia em toda a extensão um território. Seu poder de captação podia armazenar não somente energias telúricas e cósmicas, mas, também, forças elementares, espectros de luz infravermelha e ultravioleta, raios gama, radiação, energia etérica e eletromagnética. Essa energia foi utilizada para diversos fins. No começo, o cristal era uma ferramenta essencialmente espiritual manipulada somente por iniciados, ou sacerdotes. À medida em que a raça Atlante se desenvolvia fisicamente, tornando-se mais materializada, começaram a usar a Firestone para rejuvenescer seus corpos, um procedimento que lhes permitia viver, em um mesmo corpo, centenas de anos. Como o tempo, outras utilizações foram surgindo. As correntes de energia eram emitidas por todo o reino, transpondo qualquer obstáculo de distância, ao modo de ondas de rádio propulsionando o funcionamento de máquinas, desde as industriais aos veículos de transporte, fornecendo luz e calor. Além disso, também serviu a comunicação podendo transmitir mensagens de imagens e sons. É isso. Por enquanto é só. Eu gravaria com minha voz se não houvesse tanto barulho vindo da rua, mesmo agora, às 5 horas da manhã. Atlântida evoluiu, era tecnologicamente quântica, etérea, plasmática, informática e colapsou. Quando seus habitantes tornaram-se mais materiais. E assim foi com egípcios, assírios, babilônicos, persas, gregos, romanos. Impérios, cresceram tanto, desordenadamente, que desabaram sobre si mesmos. Acredito que isso significa alguma coisa para nós nesse preciso momento histórico. Não há nada de novo debaixo do sol. Obrigada por assistir. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se, visite nossa página no Foice Truque, aqui no Tudo. Até o próximo vídeo.